Oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui do canal, né? Segundona, feriado, né? E o clima está maravilhoso, gente. Um friozinho bem gostoso. Está desde ontem, né? Esse tempinho gostoso aqui na minha cidade. Bom, gente, e no vídeo de hoje eu quero estar compartilhando aí com vocês. Na verdade, eu quero testar juntamente com vocês um produto que promete para citar a limpeza pesada aí das grades do fogão, das bocas do fogão. E vou testar também limpando a minha panela, né? O fundo da panela. E a tela do depurador de ar, tá, gente? O produto vai ser esse aqui, ó. O produto que eu vou testar vai ser esse aqui, Força Azul. Ele é um desincrustante alcalino. Limpa forno da Força Azul. Vou estar testando com ele, né? Para testar ele, gente, utilização de luvas e a máscara, tá? Bom, se você já gosta desse tipo de vídeo e ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a fazer parte dessa família, se inscrevendo aí, tá? E você que já faz parte da família, não esqueça de deixar likezinho aí para fortalecer essa amizade, tá bom, gente? Então, vem comigo para mais um vídeo. Vem! Bom, gente, eu virei aqui para mostrar para vocês, né? Olha aqui, ó. A panela, ela suja muito por aqui, ó. E eu não consigo limpar. Ela tem até uns risquinhos, assim, ó. E vou estar passando nessa área. Aqui é a tela do meu depurador de ar e fica muito engordurada, gente. Olha aqui, ali embaixo está a outra. Aqui as grades, né? E aqui as bocas do fogão que eu não consigo limpar. Eu sempre falo com vocês que eu sinto muita dor quando eu esfrego. Então, por isso que eu comprei esse produto para testar realmente e facilitar aí meu serviço, né, gente? Está bem sujo, ó, que eu não limpei o fogão já essa semana. E eu deixei para testar com vocês o produto, tá? Então, vamos colocar aqui, posicionar vocês aqui. Colocar as luvas, tá, gente? Se protejam aí. Colocar a máscara. Não deixe de se proteger, que esse produto é um produto forte. Aqui. Colocar essa luva aqui. Colocar aqui. Está bem usada já. Pronto, gente. Devidamente equipado. Agora vamos passar. Pessoal, sempre leiam a instrução antes de usar qualquer produto, tá? Esse aqui, ele já vem com esse aplicador. E o que você tem que passar? Passar de forma que você espirre... Pessoal, sempre leiam a instrução antes de usar qualquer produto, tá? Pessoal, sempre leiam a instrução antes de usar qualquer produto, tá? Pessoal, sempre leiam a instrução antes de usar qualquer produto, tá? Pessoal, sempre leiam a instrução antes de usar qualquer produto, tá? Pessoal, sempre leiam a instrução antes de usar qualquer produto, tá? Pessoal, sempre leiam a instrução antes de usar qualquer produto, tá? Pessoal, sempre leiam a instrução antes de usar qualquer produto, tá? Pessoal, sempre leiam a instrução antes de usar qualquer produto, tá? Pessoal, sempre leiam a instrução antes de usar qualquer produto, tá? Aqui, gente, com pouco tempo ele já vai Efervescendo assim, ó Vamos ver se ele tá soltando Ó, e realmente tá soltando aqui, ó Tá vendo? Tô esfriando com a luva Mas vou deixar agir aí O tempo dele, tá? Aí fica todo espumoso, ó Tá vendo? Aqui, ó Vamos ver, olha aqui, ó Tô fazendo bolinhas Então vamos deixar agir aí o tempinho dele, tá bom? Depois eu volto com vocês Gente, pra remover o resíduo Pessoal, pra remover o resíduo Eu vou enxaguar as peças Tudo em água corrente, ali na torneira, no tanque E aqui eu fiz uma preparação A embalagem de fala, tá, gente? Que é uma colher de sopa de vinagre Pra um litro de água, só que eu fiz o dobro da receita, tá? Pra tirar os resíduos das peças Então é importante tá fazendo de acordo com Vou tá lavando agora ali E depois, é... Vou colocar aqui Peguei uma buchinha velha Pra me ajudar na auxílio aí da remoção Só pra esfregar o que for E realmente Ainda tiver grudado, né? Vou começar aqui pela grade Aqui, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Aqui, pessoal, no fundo da panela Ela ficou toda preta primeiro Dessa cor aqui, ó E manchou Manchou E não saiu essas marcas, ó Acho que tava suja Deixei os 30 minutos Ele ficou todo embaçado assim, ó Tá vendo? Não saiu totalmente essas crostas Que são antigas, tá? Saiu a gordura A gordura saía tudo na hora Mas, ó, bem embaçado Eu fiquei até triste Olha a cor aqui como era Olha a cor como tá Tá vendo? Aqui, ó Aí, o que que eu fiz? Passei detergente com uma bucha de bombril Então, ficou brilhando, ó Com o bombril, tá? Olha aqui, ó A diferença E a diferença é justamente essa aqui, ó Ficou opaco E aqui a cor do alumínio E aqui, já após o detergente E o E o bombril Mas, assim Esfreia bem pouquinho, tá? Aí, ficou bem legal Bem limpinho mesmo Então Eu fiquei até triste Porque tava assim E ia ficar manchado Agora eu vou fazer no fundo da panela Porque a panela manchou também Vamos ver se vai ficar bom O fundo da panela, gente Tinha escurecido tudo Ficou tudo bem escuro Aí eu lavei Só lavei com a água E a água de vinagre ficou assim, ó Toda manchadinha E não saiu aqui Essas corruzinhas antigas, não Então Vou tá esfregando agora Com o bombril Pra ver como é que vai ficar Gente, pro fundo da panela Não deu muito certo, não Apesar de clarear mais um pouco Só de frio Só de frio com detergente E bombril Mas, ó Ficou tudinho a crosta Clarei um pouquinho Mas ainda ficou E ficou manchada a panela Então Não indico pra essas panelas aqui Tá bom? Pessoal Aqui o resultado, tá? Do Deixa eu ver aqui Pessoal Esse aqui é o resultado Da limpeza do fogão, né? A grade Realmente Isso aqui é mancha antiga, tá? Gente, que descascou A grade Ficou realmente Bem limpinha Tirou aquelas gorduras Que quando a gente pega A gente sente Tá bem lisinha Deixa eu tentar mostrar aqui Pra vocês Olha aqui A parte que não Não machuca Não fica tão envelhecida Olha aqui, ó Tá como se fosse nova Realmente Isso aqui é porque É o uso, né, gente? Isso aqui já desgastou Com o uso Mas tá bem Limpinha Sem Sem gordura Mas tá bem limpinha Sem gordura, né? E aquelas partes Que eram bem sujas Aqui, ó Limparam todas Após eu limpar Com um bombril E Detergente Vocês viram aí Que ficou toda embaçada, né? Mas Eu não tive que fazer força, não Então Esse foi o resultado Pra cá eu gostei Né? Pra essas bocas Com essa aqui Aí aqui, ó Gente Do sugar Do depurador, né? Meu depurador é da Eletrolux E ele vem com essa Em metal, né? Isso aqui Só que, olha, gente Ficou meio manchadinho Porém Limpou aquelas partes de gordura Que estavam bem amareladas Mas eu achei que manchou bastante Não tava assim Entendeu? Aqui, ó Esfreguei também Com detergente de bombril Mas É Não ficou tão Bom assim, não O que é bom Que tira a gordura Realmente, gente Assim Aqui a parte Que ela bola Da gordura Tirou bem O amarelo Mas manchou bastante Aqui, ó Tá vendo? Só as manchas Isso aqui, gente É uma tela em metal Que é muito difícil De limpar, tá? Eu deixava ela de molho Um tempo atrás Eu fiz um vídeo aí Que eu deixei ela de molho No sabão em pó Sabão em pó Ele tira bastante A gordura também, né? E vinagre Com bicarbonato Aí Limpava também Mas ainda mesmo assim Ainda ficava Algumas partículas aí Porque é muito difícil De limpar, gente Então olha aqui As manchas Que ficaram Né? Mais aquela parte Principal aqui Que era da gordura Aqui no centro Saiu, né? E também aqui, ó Não dá pra ver direito, ó Tá vendo? A visão da minha Meu depurador é assim Então não dá pra ver A parte Que manchou Entendeu? Mas amei o resultado, tá, gente? Olha que brilho que deu No fogão Nessa parte aqui Eu não passei não Passei só detergente, tá? Com uma buchinha Menos... Uma buchinha mais antiga, né? Bye E aí Bom, gente O vídeo de hoje foi esse, né? Vocês viram aí que Funcionou pra determinadas coisas Mas não funcionou pra outra, né? Mas eu tava fazendo teste mesmo, né, gente? Se desse certo Seria ótimo, né? Principalmente Que eu queria passar Em todas as panelas Mas Dessa vez Não foi esse produto Se eu comprar um outro produto Eu vou vir testar Aí na limpeza do fundo Das panelas, tá bom? Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Muito obrigada Por ficar comigo Até o final desse vídeo Não esqueça De se inscrever no canal E não saio daqui Sem deixar o seu like Tá bom? Gente Então super beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau